Olá galera do nosso canal. Aqui é o Tiago Brau. Pra quem não é inscrito e caiu de paraquedas neste vídeo, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Mas se não quiser também, não faz mal. Agora sem enrolação, bora pro vídeo. Vamos comprar a passagem. Você pode comprar a passagem pelo Totem ou pelo aplicativo no celular. Uma passagem de Zaxon para Interlaken de ida e volta custa 50 francos. Em reais ficaria 265 reais por pessoa. Ou passagem cara pra Xuxu. Pra quem vem do Brasil e precisa converter o dinheiro. Fica realmente caro. Mas quem mora aqui, é um preço acessível. Você tem a opção de pagar pro ano 165 francos. E aí você paga só meia passagem em qualquer transporte público. Para crianças são 30 francos por ano. Aí depois elas não pagam passagem nenhuma. Quando estiverem com os pais. Agora com a passagem comprada, é só passar pela catraca. Opa! Cadê a catraca? Ah! Aqui não precisa disso. Eita! Esse trem top. Tem até a área bistrô, mais conhecido como restaurante. O que a senhorita é o que viu lá em cima? Só Deus sabe. Parecia estar assustada. KKK! Sai a senhora fiscal. Já está olhando para a gente. KKK! Mas não tem problema. Estamos todos com passagem. Agora vamos procurar um lugar para sentar. Esse trem é muito chique. Tem muito conforto. E eu não estou acostumado com isso. Pronto falei. Estou tendo um dejávio. De quando eu andava de trem no extremo leste da zona leste de São Paulo. Para ir nos jogos do Coringão. E vai Corinthians. Essa é a minha filha linda. Coisa mais fofa do pai. Agora vamos apreciar a paisagem da viagem. Que diga-se de passagem. É muito bonita. Tchau, tchau. Ufa, até que enfim chegamos em Interlac. Aqui na saída da estação já tem lojas que vendem esses tais de souvenirs. Bastante coisa para levar de lembrança do lugar. Aqui flores e o que não falta. Para onde você olha tem jardins muito bonitos. Vamos atravessar e ver quanto custa esse hotel. Parece ser barato. Só que não. Eu me enganei. Olha a cara dessa vaca. Não aguenta mais tirar fotos com esse povo. Parece que nunca virá uma vaca na frente. Coitada. Olha lá a equipe do Águia Suíço que pousou aqui perto. Estão indo para uma ocorrência. O que aconteceu? Não sei. Não faço ideia. Depois achei o piloto do Águia Suíço. Pensa no cara gente boa. Isso aqui é uma vaca inflável para transportar a vítima no helicóptero. O Águia Suíço se chama Rega. Eles também tem esse suporte que carrega oxigênio e os aparelhos médicos. Bem legal esse Águia Suíço. Pensa em um helicóptero top da galáxia. Me faz ter saudade das ocorrências que atendíamos junto com o Águia de Campinas. Um salve pro Samo Campinas. Autobã. Viracopos. Rota das Bandeiras. Colinas. 192 Indaiatuba. Cobom e todo o serviço de emergência do Brasil. Agora lá vem a ambulância e o carro da polícia trazendo a vítima e os materiais. Lá se vai o Águia Suíço com mais uma vida salva. Parabéns a todos. Bora conhecer um pouco da cidade. Achamos aqui uma cabine de telefone que mais parece aquela que o Clark Kent, mais conhecido como Superman, usava para se transformar num herói. Opa. Pera aí. Esse aí, é o meu sobrinho. O Pedrinho, pequeno e calmo anjo do tio. O que ele está fazendo aqui? Veio para cá sem nos avisar. Que mancada. Opa. Aqui tem um cassino, tipo aqueles de Las Vegas, do filme Se Beber Não Case. Vamos lá ver como ele é. Você olha para o cassino, vê ele de longe e não dá nada para ele. Parece que está fechado, mas quando chega perto, está rolando o maior batidão e funk do bão. Deve estar cheio de senhoras e senhores, viciados nas máquinas de caça níqueis, torrando todas suas aposentadorias. Opa. Opa. Agora vamos tomar um cafezinho na loja de conveniência suíça. Tipo, aquelas dos postos de gasolina. Quem nunca foi que atire a primeira pedra? Se você assistiu o vídeo até aqui, obrigado pela sua paciência. Estou narrando com essa voz porque com a minha voz o vídeo ficaria horrível. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tchau, e um abraço do Brau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.